Jornal da Manhã. Agora, você acompanha as principais notícias de nossa região. Giro Nordeste. Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais uma edição do Giro Nordeste. Eu sou Robson Júnior, a partir de agora você confere tudo que é destaque em nossa região. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Giro Nordeste. O índice de mortes por hepatite viral caiu no Brasil, porém, nas regiões norte e nordeste houve aumento. Os dados são de uma pesquisa da Universidade Tiradentes de Sergipe. Mais detalhes com o Gabriel Correia. Em duas décadas, a quantidade de brasileiros que morreram por hepatites virais caiu anualmente de oito a quatro por cento. A má notícia é que as regiões norte e nordeste tiveram aumento de cerca de cinco por cento ao ano na mortalidade por hepatite crônica, na contramão do restante do país. Os dados são de uma pesquisa da Universidade Tiradentes de Sergipe e foi divulgada nesta semana. É que em alguns casos, as hepatites B, C e delta podem evoluir para formas crônicas, cirrose hepática ou até câncer de fígado. Os estados do Acre e Amazonas apresentaram as taxas de mortalidade por hepatite viral crônica mais altas do país. De acordo com a cirurgiã de aparelho digestivo e pesquisadora, Sônia Oliveira Lima, há uma alta prevalência de soropositividade para o vírus da hepatite delta na região norte, que concentra mais de setenta por cento dos casos. Além disso, o número de mortes por agravamento da doença pode ser maior, como explica a médica. Quando essa pessoa morre, o atestado de óbito pode estar como câncer, negligenciando que esse câncer veio da hepatite. Então, esse aumento na notificação de mortalidade por hepatite crônica no norte e nordeste pode ser até maior do que o notificado. De acordo com a pesquisa, a média de mortes por hepatite viral crônica é quatro vezes maior que a taxa das outras hepatites virais. A pesquisadora da Universidade Tiradentes, Sônia Oliveira Lima, considera que diferenças como acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento pela rede de saúde podem ter influenciado nas discrepâncias entre as regiões do país. Outra coisa, vacinação, ela é importante para a prevenção da hepatite B e a gente percebeu que essa cobertura vacinal no sudeste, ela é alcançada. Um bom índice de cobertura vacinal no sudeste, enquanto que no norte e nordeste, essa cobertura é precária. Nessa semana, a Sociedade Brasileira de Hepatologia decidiu tornar permanente e com vigência durante todo o ano a campanha de conscientização e combate às hepatites virais, que marca tradicionalmente o mês de julho. Na próxima semana, a entidade se reúne com o Ministério da Saúde com o objetivo de traçar metas e planos para estender pelo país ações de diagnóstico, tratamento e combate às hepatites virais. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa. Piauí. Mais de quatro mil empresas foram abertas no Piauí no primeiro semestre deste ano. Isso representa um crescimento de treze vírgula cinquenta e sete por cento em relação ao ano passado. Mais informações com a repórter Glaucia Ponte Leite. O levantamento realizado pela Junta Comercial do Piauí aponta que vem crescendo o número de empresas instaladas no Estado. São mais de quatro mil. Oitenta por cento delas são do poste microempresas. O comércio é a principal atividade econômica, representando quarenta e um vírgula sessenta e sete por cento das novas empresas. Teresina é o principal polo de atração de negócios e concentra quarenta e trinta e nove por cento da abertura nesse primeiro semestre. A presidente da Junta Comercial do Piauí, Giuseppe Alzeny Porto, ressalta o que levou a esse crescimento. No primeiro semestre deste ano, a gente superou a abertura do ano passado. Temos mais de quatro mil e trezentas empresas abertas só nesse primeiro semestre, contra uns três mil e três mil e novecentos e pouco no ano passado. É importante lembrar que esse melhoramento do registro de mercantil, esse melhoramento do ambiente de negócio, está ligado exatamente às ações do nosso governo estadual, governador Rafael Fontelis, através da plataforma gov.pi, empresas, que é uma plataforma nova, na qual a gente agrega todos os serviços, inclusive o licenciamento, que até então não constavam nessa plataforma. Foi um ganho considerável para o empresário, foi algo assim que o nosso governador acertou muito ao interferir na questão da liberação de licença, porque com isso tornou bem mais célebre a abertura de uma empresa em sua plenitude, não só com o registro com o CNPJ, mas também já com as licenças necessárias, seja licença do corpo de bombeiro, licença da vigilância, do meio ambiente e algumas da DAP para o baixo risco, por exemplo. 745 novas atividades dentro dessa modalidade de baixo risco, sendo liberada aí todo e qualquer ato público em termos de licenças. Isso foi algo assim fantástico. O Piauí está em primeiro lugar no Brasil em número de abertura de empresas de baixo risco e foi melhorada a abertura de empresas de médio e alto risco, que se deve às facilidades encontradas, diz Alzenir Porto. Demorava bastante porque ele tinha que levar processos prontos para cada um deles. Hoje ele não mais também precisa disso. A exemplo do registro, ele pode meramente dar entrada na plataforma, que é gov.pi.empresas e lá ele vai poder anexar todos os seus documentos, seja para médio ou alto risco, dando assim uma celeridade e uma segurança ao nosso empresário. Gláucia Ponte Leite, do Sistema Tares de Comunicação, para o Giro Nordeste. Previsão do tempo para quarta-feira, 12 de julho. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta sol entre poucas nuvens pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar vai de 30 a 85%. Parazinho, no Rio Grande do Norte. Comemora adversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e sol com poucas nuvens à tarde. A temperatura oscila de 22 a 32 graus e a umidade do ar marca de 40 a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 12 de julho, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Giro Nordeste. Pernambuco. Fluviômetros e sensores de alagamento serão instalados em Recife. A ideia é que os equipamentos deem suporte para projetos de drenagem na cidade. Renata Costa traz mais informações. A Prefeitura do Recife vai instalar cinco pluviômetros e cinco sensores de alagamento na cidade. Os dispositivos reforçam o trabalho do Centro de Operações do Recife, COPE, que reúne 13 secretarias e órgãos municipais que atuam na ação inverno. O objetivo, de acordo com o prefeito João Campos, que fez o anúncio da compra dos equipamentos na última sexta-feira, é integrar o monitoramento das chuvas na cidade e agilizar o atendimento às possíveis ocorrências. A previsão é que o município tem até 50 equipamentos como estes. A Prefeitura tem um específico, fica na abdia de cavalho, e a gente já estava com um plano de aquisição de pluviômetros e sensores específicos da Prefeitura, e a gente vai estar instalando os cinco primeiros já nos próximos 15 dias para poder ter uma rede de informação própria. Além disso, a gente vai contratar mais 45, chegando a 50 sensores e pluviômetros próprios da nossa cidade. O gestor municipal explicou ainda como os sensores e pluviômetros auxiliam os grandes projetos de drenagem na cidade. A gente vai estar instalando também, nos próximos 30 dias, oito sensores de vazão e de nível na bacia do Rio Tegipió. E esses sensores, eles foram locados, né? Então, o ponto escolhido para colocar eles foi definido pela equipe holandesa que está validando os nossos projetos. E com isso, a gente vai poder ter as informações do Rio para calibrar e validar o modelo hidrológico que a gente fez. E é com base nesse modelo hidrológico que a gente vai fazer o projeto executivo das obras de macro-drenagem do Tegipió, que pode ser uma dragagem, pode ser uma comporta, um sistema de bobeamento, um parque alagável. Então, todos esses projetos vão ser validados com base nesse modelo que a gente está em fase final de calibração e validação. É um processo bem técnico e que a gente precisa de muito dado. Infelizmente, as cidades brasileiras não têm essa cultura de dados, mas agora a gente está implantando todos os sensores para monitorar, para acolher dados. Os cinco primeiros instrumentos serão instalados na Avenida José Rufino, na Praça da Chesf, na Avenida Abdias de Carvalho, Avenida Mascarenhas de Moraes e na Avenida dos Rios. Reportagem, Renata Costa. Bahia. Ansiosos, sedentários e com sobrepeso. Pesquisa alerta sobre hábitos nocivos dos jovens brasileiros. Vamos trazer mais detalhes com a repórter Josi Braga. A segunda edição do estudo de monitoramento dos fatores de risco para doenças crônicas no Brasil trouxe descobertas importantes sobre uma piora nos hábitos de saúde, especialmente entre jovens de 18 a 24 anos. A pesquisa foi realizada em cinco grandes regiões do país e identificou que os jovens brasileiros estão mais obesos, sedentários e ansiosos. Segundo a especialista em nutrologia esportiva, a médica endocrinologista Jesse Gomes, esses resultados são reflexos do confinamento da pandemia da Covid-19. Esses resultados são atribuídos a vários fatores, não um em si específico. A pandemia do Covid ocasionou um isolamento social importante das nossas crianças e adolescentes e um confinamento. Esse isolamento social, que a interação social é muito importante na adolescência, como também em qualquer fase da vida, mas na adolescência maior ainda pelas crises emocionais, as próprias mudanças corporais os deixaram muito ansiosos, com tendências a comportamentos depressivos e o próprio confinamento também os deixou sedentários, muito adeptos a telas, computadores, celulares, tablets e com a abertura das escolas, esse comportamento se perpetuou. Os alimentos ultraprocessados também estão na lista. De acordo com o levantamento, apenas 39% dos jovens comem verduras ao menos cinco vezes por semana e um pouco mais de 33% consomem frutas regularmente. Uma possibilidade grande que a gente tem hoje em dia é o consumo de alimentos ultraprocessados, que são alimentos ricos em aditivos químicos, açúcares, carboidratos simples e ausência de fibras, como por exemplo, fast food, refrigerantes, batatas, biscoitos recheados. Então, o aumento mundial desses alimentos ultraprocessados, aliados à inatividade física, tem contribuído muito para esse aumento do número de casos de obesidade e sobrepeso nesses meninos e meninas. A pesquisa ainda ouviu sobre hábitos considerados marcadores de alimentação saudável e práticas de atividades físicas. Esses indicadores também mostraram um cenário alarmante para a população de 18 a 24 anos. Já o consumo de refrigerante ou sucos artificiais se destaca nessa faixa etária. Esse conjunto de hábitos não saudáveis gera um impacto também na saúde dos jovens. Segundo o levantamento, mais de 1,4 milhão já tem um diagnóstico médico de hipertensão e outros 750 mil já foram diagnosticados com diabetes. A médica endocrinologista Jessi Gomes destaca que para reverter esse quadro é necessário desconstruir os hábitos nocivos adquiridos nos últimos três anos. Da Rádio Educadora de Salvador, Júzi Braga. Maranhão Estudantes da Rede Pública de Ensino do Maranhão vão participar da Copa do Mundo de Robótica. A competição será realizada entre os dias 17 e 23 deste mês na Alemanha. Mais detalhes com Daniel Amorim. Não é apenas a Copa do Mundo de Futebol Feminino que será disputada neste mês. Entre os dias 17 e 23 será promovido o Mundial de Robótica, que acontecerá na Alemanha. E o Maranhão estará representado por estudantes de várias instituições de ensino. Alunos do IEMA, Colégio Militar, Centro Educa Mais e da cidade de Apicom Açú foram recepcionados pelo governador Carlos Brandão, do Palácio dos Leões, antes do embarque. Estudante da Escola Municipal Joaquim Amado, no município de Apicom Açú, a Isadora Santos, de 12 anos, está bastante motivada para a competição. Está sendo uma expectativa muito alta, porque as escolas com certeza vão fazer por onde elas estão tendo. E a gente sabe que as escolas aqui do Maranhão vão trazer muito orgulho, tanto para o Brasil quanto para as escolas, mesmo que elas estão representando, para o nosso estado, para o nosso país. A gente também queria agradecer ao governador, já que ele foi uma das principais pessoas para estar fornecendo essa oportunidade de a gente estar implantando mais ainda robótica no Maranhão e estar dando mais orgulho para o nosso estado. Aluno do Centro Educa Mais, Deise Galvão, de São Luís, o Felipe Souza quer trazer a vitória, mas principalmente adquirir novos conhecimentos durante a experiência. A expectativa é muito grande, porque vamos estar representando o Maranhão, os Centros Educa Mais, vamos estar representando o Brasil. Então, as expectativas é também a gente poder trazer uma vitória para o nosso país, trazer um reconhecimento maior e adquirir bastante conhecimento, que é algo que nos chama bastante a nossa atenção, é de adquirir conhecimento com outras equipes também. O governador Carlos Brandão falou sobre a importância dos investimentos realizados na área de educação. Estou muito feliz porque os meninos aqui estão muito animados e, acima de tudo, estão com a certeza de que vão ganhar esse campeonato, né? Estão capacitados, preparados, de forma que o Maranhão se destacando na educação. Por isso é que eu sempre digo, investir na educação é garantir o futuro desse jogo. O embarque da Delegação Maranhense para a Copa do Mundo de Robótica vai acontecer nos próximos dias. De São Luiz Daniel Amorim. Giro Nordeste. Chegamos ao final desta edição do Giro Nordeste. O programa é uma produção das rádios públicas da nossa região, com roteiro de Daniel Amorim, apresentação de Robson Júnior, edição. E isso é o Noplastia, Leone das Costa. Obrigado por sua companhia e até nossa próxima edição.